Campeão brasileiro de levantamento de peso, ele também ganhava dinheiro comercializando suplementos em lojas virtuais. Com mais de 300 mil seguidores, o negócio ia muito bem, mas a polícia descobriu que o produto vendido era proibido. Na propaganda, a promessa era de ganho de massa muscular. A produção de musculatura afeta o sistema cardíaco, além de mexer com os hormônios masculino e feminino dos consumidores. É uma verdadeira bomba. Sai da minha frente que hoje eu tô boladão, o chupinho da granada quero ver a explosão. Não bate de frente que meu bonde é pesadão, pistola cromada, bomba e muita munição. Estilo taliban, arsenal pesado que tem na geladeira é só meu, sou usuário. Dizem que faz mal, mas o álcool é liberado e quantos não morrerem embriagado em um carro. Cigarro causa câncer e forte seu pulmão, o anabolizante é usado na medicina. Eu vejo vários jovens com um copo de lim na mão, quando não é maconha lança crack ou cocarina. Discrimina a bomba, ninguém usa ela, mas eu vi você comprando pola na favela. É muita hipocrisia e muito mimimi, me diz com a diferença do álcool pêmogemim. Eu prefiro estar na Dream e usar minhas bombas do que ficar drogado no meio da Cracolândia. Sou discriminado por quem faz pior que eu, quem fica no passado vira peça de museu. Em mim protege é Deus e o TPC, trembolona, acetato, masteron, HCG. Aumenta mais KG, do PC não bateu, no fone tá tocando. Espere, espere o meu, libera aí doutor, que os mano tão querendo aplicar. Deca dura, trembo, GH. Libera aí doutor, estando por denônio a navar. Sem bomba a gente não pode ficar. Libera aí doutor, que os mano tão querendo aplicar. Deca dura, trembo, GH. Libera aí doutor, estando por denônio a navar. Sem bomba a gente não pode ficar. Nas casas do suspeito de seu sócio e no galpão onde ficava o estoque A polícia também encontrou armas, munição e duas granadas